Olha só, aqui vocês veem um banco aqui numa praça chamada Saturno Jardim Irene, na rua Órion, foi totalmente destruída, um banco de concreto, essa praça aqui foi reformada há pouco mais de dois anos, tem aqui a quadra de futebol sintético aqui, né, para as crianças brincarem, e infelizmente um morador que não quer que as pessoas usem essa área aqui de lazer, simplesmente veio que destruiu o banco, é isso mesmo? É isso mesmo, ele fica revoltado que a gente fica aqui conversando, batendo papo, quando foi hoje, sete e meia da manhã, ele veio com uma marreta e quebrou o banco inteiro para ninguém sentar aqui, mas para conversar. E as imagens de câmera de segurança pegam que é o vizinho que mora na casa ali em cima? Claramente, as imagens da câmera da minha mãe. E aí foi identificado, a GCM já esteve aqui, vai intimar ele, né, fez a ocorrência, ele vai ter que responder por danos ao patrimônio público, e é lamentável, porque uma quadra é para as pessoas usarem mesmo, ele chegou a colocar cadeado aqui no portão, segundo as informações, para ninguém entrar na quadra, aí não dá. É lamentável, e com isso as crianças fizeram um buraco aí, para poder entrar, porque o portão se encontrava fechado, porque ele pôs um cadeado por conta própria. Aí é ruim demais, a gente está aqui para mostrar e denunciar isso aí. Olha só, a praça destruída, o banco destruído aqui, olha, porque ele não quer que ninguém sente aqui, para ficar conversando, batendo papo aqui, e inclusive trancou aqui, com cadeado, esse portão aqui, como foi dito aqui. Como é que pode um negócio desse? Vai responder por danos materiais no erário público.